O que mais nós temos, professor? Nós temos as famosas bibliotecas, que eu até já tinha indicado aí em aulas anteriores para ti, lembra? Mas como quem gerencia as bibliotecas do Windows? É o Windows Explorer? Se uma prova cobrar, o Windows Explorer é um gerenciador de arquivos, certo? É um gerenciador de pastas, certo também, mas o Windows Explorer também é um gerenciador de bibliotecas, porque é através do Windows Explorer que nós vamos gerenciar as bibliotecas do Windows. E aí sempre é bom lembrar que no Windows nós temos quatro bibliotecas padrão, quer dizer que vem junto com o Windows. Quais são elas? A biblioteca documentos, a biblioteca imagens, a biblioteca músicas e a biblioteca vídeos. Então no Windows nós temos quatro bibliotecas padronizadas. Cada uma dessas bibliotecas pode exibir itens de vários locais, como por exemplo aqui a minha biblioteca imagens, está exibindo imagens da pasta minhas imagens, das imagens públicas e também aqui imagens extras que eu tenho guardada lá no determinado dispositivo externo. Então a biblioteca, ela é gerenciada ou as bibliotecas são gerenciadas pelo Windows Explorer. Por isso que ele também pode ser chamado além de gerenciador de arquivos, além de gerenciador de pastas, ele pode sim ser chamado também de gerenciador de bibliotecas. E sempre é bom entrar na prova sabendo quais são as bibliotecas padronizadas do Windows. Repetindo, documentos, imagens, músicas e vídeos. E também lembrar que cada biblioteca pode exibir itens de vários locais, vários locais, como eu demonstro aqui nessa imagem. Onde eu tenho a ideia da minha biblioteca imagens, podendo exibir imagens que estão armazenadas no meu HD interno, pode exibir imagens armazenadas lá num outro computador da rede que eu faço parte e pode exibir até imagens que estão lá no HD externo, porque uma biblioteca pode sim exibir arquivos de vários locais. No meu caso, a minha biblioteca imagens está exibindo arquivos armazenados em três locais diferentes. Essa é a ideia das bibliotecas, certo? Outro ponto aqui só para finalizar as bibliotecas, o usuário também pode criar se quiser novas bibliotecas. Então através do Windows Explorer, se tu desejar, é possível também a criação de novas bibliotecas. Certo? Deixa eu mostrar um pouquinho na prática isso. Observa aí na imagem. Eu acabei de acessar a minha biblioteca chamada documentos. E no meu caso, se tu observar aqui, ó, tá dito, inclui seis locais. Quer dizer, a minha biblioteca documentos está configurada nesse momento para exibir itens que estão armazenados em seis locais diferentes. Porque tu pode configurar a biblioteca para exibir itens de vários locais, inclusive incluir novos locais nessa biblioteca. Certo? 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 Certo?